As Aventuras do Bonequinho do Banheiro Ziraldo, editora Melhoramentos Ninguém quer saber o que pensa o bonequinho do banheiro E ele é famoso no mundo inteiro Mal olhamos pra ele quietinho no seu lugar E ele só quer ajudar Toda vez que ele sai andando por aí É só para dizer que não se pode sair andando por aí Ande na faixa, não suba, não corra Só faltam dizer-lhe, bonequinho, não morra Ele é obediente e observador Em caso de incêndio, nunca use o elevador É muito bonzinho o bonequinho do banheiro Está sempre disposto a ajudar um companheiro Ah, sim! O bonequinho do banheiro, é claro, não fuma Ele sabe que é preciso estar atento e forte Pois o perigo está em toda parte Mas ele tem um defeito Não gosta de cães Ninguém é perfeito O bonequinho do banheiro tem essa cara tranquila de Pingo do I Pois só ele é que sabe de onde veio Para onde vai E o que faz aqui Às vezes ele é visto aceso e luminoso Dizendo, siga E isto só dura um instante Logo em seguida, ele muda de ideia Esse bonequinho é muito inconstante Ele adora viajar E está sempre no aeroporto Para ver o avião voar Subindo e subindo Do desembarque, não gosta não É que tem a impressão de que esse avião Está é caindo Bom, é quando chega os Jogos Olímpicos Por onde se anda Olha ele vindo lá E ele domina a bola E se agita e se move E pratica os esportes todos que há Sobe na bandeja e pega o repote E faz cesta de três pontos Como faz o Oscar E salta na rede Bloqueia e enterra E ajuda o Brasil a vencer e a brilhar Como um peixe veloz Ele pula na água Comanda a equipe E alcança a vitória E correto pergunta Se há mulheres nos Jogos Onde estão nessa história? Ele só sabe de uma E tadinho Nunca a vê E o seu sonho Era ser seu companheiro Ela é a bonequinha Da porta do outro banheiro Nunca foram vistos juntos Até que se prove ao contrário Nem um olhar que se saiba Os dois um dia trocaram Atenção Em virtude das luzes Dos restaurantes Dos estádios Dos hotéis Dos aeroportos Dos clubes e similares Terem que ser apagadas Periodicamente Deixando estes estabelecimentos No escuro Por longos períodos Não podemos garantir Que os dois personagens Deste livro Nunca tenham se encontrado Como não? Pare um pouquinho Virem a página E respondam De quem é o menininho Que a gente vê de mão dada Nas ruas do mundo inteiro Andando no bom caminho De quem é o menininho E a gente vê de mão dada